salve gurizada do canal diogo z900 bora pra mais um videozinho aí um rolezinho de sabadão de tarde tá eu meu guri aí meu filhote vamos dar uma bandinha casei carregada vamos que vamos curtir aí na banda aí diferente diferente não na banda pela cidade em curtir um pouquinho ó esquentar as turbininhas das r o vento mais chato pra variar né deixar a viseira né que já se sabe é deixar a viseira aberta e os e os mosquitos entrar e não vai cair daí rapaz não tinha nada com a ponteira ainda não me lembro e aí O tempo está para chuva 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 E... O tempo está para chuva Motor da Fera Nossa É igual um mosquito aqui na minha Meu capacete Que barbaridade Que barbaridade Que barbaridade Que barbaridade Que barbaridade E 세 parado E aí, rapaz, já estamos em três cachoeiras Ai, 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 segura aí, copiloto É, eu acho que tu tem É mó da hora de fazer Eu acho que tu tem que aprender a botar a mão aqui, ó, pra quando freia Tu não alcança? É, difícil não é ir andar, é parar Isso que eu tô freando bem devagarinho, né? Pode descer Nada, aí tu vem por cima, isso que tem que É isso aí, gurizada do canal Diogo Z900 Até o próximo vídeo Fui! Cambada de louco! Tchau!